A Lagoas quer mudança, e pra mudar a hora é essa Voto 12 pra ganhar, porque sabe trabalhar Volta Ronaldo Lessa A Lagoas quer mudança, e pra mudar a hora é essa Vem com Lula, vem com Dilma, vem com o povo Tá chamando, volta Ronaldo Lessa A Lagoas quer mudança, e pra mudar a hora é essa Voto 12 pra ganhar, porque sabe trabalhar Volta Ronaldo Lessa Voto 12 pra ganhar, porque sabe trabalhar Volta Ronaldo Lessa E não é que o homem voltou mesmo? 28 é Collor, o nosso governador Quero Collor, quero Collor, quero Collor Eu quero Collor porque sou seu eleitor Quero Collor, quero Collor, quero Collor Eu quero Collor pra nosso governador Quero Collor, eu quero Collor, quero Collor Eu quero Collor porque sou seu eleitor Quero Collor, eu quero Collor, quero Collor Eu quero Collor pra nosso governador Nas Alagoas dos verdes canaviais Dos coqueirais do povo trabalhador Em toda a greche do litoral ao sertão O povo pede Collor pra governador Quero Collor, quero Collor, quero Collor Eu quero Collor porque sou seu eleitor Quero Collor, eu quero Collor, eu quero Collor Eu quero Collor pra nosso governador Reconstruindo novamente o nosso estado Abandonado por quem não lhe tem amor O nosso povo não será mais enganado Fernando Collor, eu quero Collor, eu quero Collor E o seu senhor está o azul da verdadeira mudança Azul da união de quem quer mais Azul da carteira de trabalho Do emprego garantido Da saúde, da educação Azul é a cor de quem avança Do sorriso, da esperança Que era azul no coração É pra ficar azul É pra ficar azul De outonho no governo É Alagoas tudo azul É pra ficar azul De outonho no governo É Alagoas tudo azul O teu é quarenta e cinco É nele que eu vou votar É nosso governador Deixe ele trabalhar O teu é quarenta e cinco É nele que eu vou votar É nosso governador Deixe ele trabalhar Fez muito pela saúde Cuidou do nosso povão O povo pediu em ele Cuidou da educação Ele é um cara da paz Não tem sabor de vingança Cuidou da agricultura Deu jeito na segurança O estado de Alagoas O nome dele aprovou Por isso vai ser de novo O nosso governador É Téo, é Téo, é Téo Tô dizendo o que sinto Quem ama Alagoas Vota no quarenta e cinco É Téo, é Téo, é Téo Tô dizendo o que sinto Quem ama Alagoas Vota no quarenta e cinco É Téo, é Téo, é Téo Tô dizendo o que sinto Quem ama Alagoas Vota no quarenta e cinco É Téo, é Téo, é Téo Tô dizendo o que sinto Quem ama a Lagoas volta no 45 Quem resolve é Biu, é Biu, quem resolve Quem resolve é Biu, e a Lagoas desenvolve Você sabe, você viu, 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 muito fez, realizou Viu, viu, vai construir muito mais, nosso viu, governador 1, 1, 1, 1 é 11, 1, 1, 11 é Biu 1, 1, 1, 1 é 11, 11 é Biu Você vai olhar pra frente e ver uma lagoa diferente Crescer, vai seguir e ter um lugar que merece viver Você vai olhar pra frente e ver uma lagoa diferente Crescer, vai seguir e ter um lugar que merece viver 1, 1, 1, 1 é 11, 1, 1, 11 é Biu 1, 1, 1, 1, 1 é 11, 11 é Biu 1, 1, 1, 1 é 11, 1, 1, 1 é Biu 1, 1, 1, 1, 1 é 11, 11 é Biu Olha o moço aí de novo Sonhando, olha o povo aí de novo Cantando, Renan Filho é nosso filho É nosso irmão, tem os nossos sonhos No coração, olha o moço aí de novo Sonhando, olha o povo aí de novo Cantando, Renan Filho é nosso filho É nosso irmão, tem os nossos sonhos No coração, como o rio que busca o mar A gente quer seguir em frente Tão certo quanto a luz do sol Trocamos o passado pelo presente Com a garra desse moço Ninguém segura a gente Renan Filho é o governador Ninguém quer olhar pra trás A Lagoza é você de novo Fazer mais pra mudar mais Renan Filho é o governador Ninguém quer olhar pra trás A Lagoza é você de novo Fazer mais pra mudar mais Fazer mais pra mudar mais Bate no peito É Paulo meu governador É pra gente seguir mudando É coração trabalhador Bate no peito É Paulo meu governador É pra gente seguir mudando É coração trabalhador Bate no peito É Paulo meu governador É pra gente seguir mudando É coração trabalhador, bate no peito É Paulo meu governador, é pra gente seguir mudando É coração trabalhador Eu vou no tchan, tchan, é Paulo pula e renda É tudo uma batida só, é dizer, é daqui pra melhor Eu vou no tchan, tchan, é Paulo pula e renda É tudo uma batida só, é dizer, é daqui pra melhor